10 horas, 30 minutos e especialista em varejo avalia que o consumo deve seguir cauteloso nesse início do ano. O consumidor brasileiro deve ainda permanecer cauteloso por mais algum tempo nesse início de ano. A avaliação é da IBS Américas, a maior escola internacional de negócios do Brasil. A professora Elane Mandotti, que é doutora em economia, explica que alguns pontos influenciam nessa cautela, como a mudança de governo, a inflação alta e o gasto maior com produtos da cesta básica. Apesar das taxas de desemprego terem caído, digamos assim, a gente teve uma inflação acumulada no ano passado. Então, de certa forma, o que se percebe é uma espécie de congelamento do poder de compra do consumidor. E alguns produtos que são, inclusive, itens de consumo básico, eles tiveram um aumento muito maior do que esse da taxa de inflação, que, claro, é uma taxa generalista, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma família, não pode ficar sem leite, sem uma cebola e por aí vai, porque são itens de venda de consumo básicos, que fazem parte da cesta básica do consumidor. Esses produtos é que, de certa forma, impulsionaram os índices de inflação e, de certa forma, diminuíram muito o poder de compra do consumidor. Então, é isso que, de certa forma, se você olha para esses dados isoladamente, é o que você acaba enxergando, né? Que o poder de compra do consumidor para esses itens que são de primeira necessidade acabaram impactando demais nesse poder de compra. Então, a gente tem aí dados médios, mas, evidentemente, a gente tem aí os dados específicos que precisam ser olhados um a um, né? Essa cautela no consumo deve gerar, para o primeiro semestre, resultados muito parecidos com o de 2022. A professora destaca que deve ocorrer um aumento do consumo em 2,5% para 2023. Passado o primeiro trimestre, em que as contas de início do ano acabam atingindo o brasileiro, ela acredita que, depois desse período, deva acontecer uma pequena evolução no consumo? Não, eu acho que não acredito que ele será menor, tá? Eu acredito que ele será conservador, né? Até porque o começo de ano, ele tem uma característica que acumula impostos e outras despesas, especialmente para a classe média, né? Então, o que a gente observa é que, sim, tendo em vista essa inflação que a gente vivenciou e esses produtos em específicos com aumento muito maior do que a média, a gente vai observar o quê? Que o consumidor, ele permanecerá cauteloso, até porque nós tivemos muitas mudanças de outras variáveis que também impactam a economia, né? Então, a gente teve uma mudança de governo, né? Tanto nos estados quanto na nação. E isso tudo vai, de certa forma, implicar as políticas econômicas. E aí, o consumidor, ele fica mesmo mais receoso, né? Nós não podemos isolar os papéis do indivíduo. Ele é um consumidor, mas ele é um cidadão. Então, naturalmente, ele vai associar todos esses fenômenos, vai falar, poxa, diante deste cenário, é mais interessante que eu seja conservador nos meus gastos. E aí, com isso, a expectativa é que haja um aumento para o segundo semestre deste ano, né? A especialista alerta que medidas como o governo federal, como o Bolsa Família e programas como o Desenrola Brasil, que deve ser anunciado pela equipe econômica ainda neste primeiro semestre, são fundamentais para fazer a economia voltar a girar. Todo tipo de fomento que o governo fizer em favor da população, especialmente das mais, digamos assim, das menos abastadas, né? Estou falando de classes A, B e B e por aí vai, eles acabam representando uma parcela importante de consumo, né? Porque seja para questões de endividamento, seja para questões de consumo direto, como a gente já teve aí o caso do Bolsa Família, né? Então, no frigir dos ovos, a gente acaba tendo aí um estímulo ao consumo para o poder de compra do consumidor, ele é, como eu disse, ele é um só, né? Se eu vou receber incentivos para, de certa forma, sair das dívidas ou se eu vou receber um incentivo direto que seja relacionado ao consumo, tudo isso vai entrar no bolso do consumidor e ele vai fazer a distribuição dentro da sua capacidade de consumo, né? Do seu pocket share, como a gente chama, né? Então, qualquer incentivo que o governo vier a criar para minimizar, digamos assim, as despesas desse consumidor, isso vai refletir no consumo, tá? Então, acredito que sim, no segundo semestre, assim que isso for aprovado, sair do papel, a gente vai ter de novo um pouco mais de confiança e a gente pode, inclusive, observar mudanças, né? Dentro do que a gente chama de classificações socioeconômicas do país, como a gente viveu no ano de 2010, 2012, assim, excessivamente, né? A especialista destaca que o incentivo ao consumo é uma das formas de passar uma imagem de segurança a investidores e acaba atraindo investimentos também internacionais. Não tem dúvida, não tem dúvida. À medida que o Brasil parece estar organizado economicamente, né? Existe, claro, o interesse de outros países, enfim, de outras nações em investir no país. E isso também reflete, de certa forma, na nossa economia, né? E aí acaba, sem dúvida nenhuma, todo mundo acaba sendo beneficiado, inclusive o consumidor. Pois é, Raquel, algumas análises, então, de como deve ficar o consumo nos próximos dias. É, a expectativa é essa, né? De que entrando aí mais dinheiro, ia ter uma circulação maior, as pessoas ia acabar consumindo mais. Mas está tudo ainda bem, bem indefinido, né? Está todo mundo aguardando. É claro que não dá para parar, né? Tem muita gente também que fala, ai, estou esperando, vou ver. Meu, tem que trabalhar, tem que trabalhar, continuar, fazer, investir, né? Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. A gente tem variáveis, especialmente na economia brasileira. Nunca foi um mar de tranquilidade, né? Sempre tiveram altos e baixos, alguns momentos muito ruins, outros melhores, enfim. Mas, assim, tem que seguir. Está muito esse discurso que a gente tem visto aí. Ai, estou esperando, vamos ver. A gente está esperando ver como é que se comporta essa... Me perdi aqui, até, com o barulho. Como é que se comporta esse movimento, né? Assim, ah, vão consumir mais, vai realmente entrar esse dinheiro ou não, né? Mas parar, não dá. Paneu Zondrina, 10h37.